O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Exclusividade, Valber Cedês. Estourou, papai. Tchaca, tchaca, tchê. Daquele jeito. Volta, cara, para já. E no cachorro, isso promoção de evento. Tamo junto, é nóis. Daquele jeito, papai. Em nome da Chorris, promoções e eventos. Tamo junto, é nóis. Alô, Júnior. Tamo junto, daquele jeito. Alô, Beck. Alô, Júnior César. Alô, Luca. Puxa aí, com as teclas. Estourou, papai. Alô, é tudo ao vivo. Alô, lô, lô, lô. Tchaca, tchaca, tchaca. Daquele jeito. Alô, lô, lô, lô. Alô, lô, lô, lô. Estava no baile da Colômbia. Encontrei na minha lá. Depois de várias bebedeiras. Teve logo, tchaca, tchaca. Arrastei ela pra casa. Ela me chamou, foi de gostoso. Fui lá com o ouvido dela e beijei o seu pescoço. Fui lá com o ouvido dela e beijei o seu pescoço. Ela me falou assim, ó. Ser gostoso, gostoso, ser gostoso, gostoso. Estudia você de pato na minha cama, ditando bota, pedindo soco, botando tudo na taxa chora. É mole, 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 chora. Ser gostoso. Estudia você de pato na minha cama, ditando bota, pedindo soco, botando tudo na taxa chora. É mole, 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 chora. Pega o controlamento do talo. E se acham que não quiser. Alô, caminhão, excitação, tamo junto é nóis. Colocando validão. Estourou. Alô, DJ Felipe, tamo junto. DJ Resson. Estava no baile da Colômbia, encontrei novinha lá depois de várias bebendeiras, teve logo tchaca-tchaca. Arrastei ela pra casa, ela me chamou, foi de gostoso. Bacu, torrindo nela e bezei o seu pescoço. Bacu, torrindo nela e beijo. Tamo junto. Alex, mais produção. Seu gostoso. Gostoso. Seu gostoso. Gostoso. Estudia você de verdade na minha cama, ditando bota, pedindo soco. Bacu, torrindo nela e beijo na caixa chada. Rebole e chora, 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 rebole e chora. Alô, Giovanna e Gonçalves, tamo junto, é nóis Daquele jeito, pra tocar no Parinão Estourou, vai Alô, Soldado e Produção, tamo junto, é Pra tocar no Parinão Alô, Gil, Devão e Produção Tchaca, tchaca, tchaca Vai Rasga Alô, Parinão, Faro, tamo junto, é nóis Isso é Chicago, tchaca E o meu bando tá passando, não vinha prestar atenção Vai vai te patrocinar, mas tem que dar um xarecão Meu bando tá passando, não vinha prestar atenção Vai vai te patrocinar, mas tem que dar um xarecão Exclusividade, Balder, CD Pra no camarote eu tô bebendo com a vontade Traz a maquininha que eu já faço xerecade Traz a maquininha que eu já faço xerecade Traz a maquininha que eu já faço xerecade E ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá no cor na tarada, tá sentando chamada Representa a maquininha dando aquela sentada Eu tô louco, eu tô preso, tô na noite vazia Eu tô louco, eu tô preso, tô na noite vazia Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado O da cachorro, o da malvado Você andando com os amigos, ficando com os aliados Você andando com os amigos, ficando com os aliados Isso é chicano, não quiser Alô, GF Costa, tamo junto, é nóis Alô, Paredão, RG, tamo junto E o meu bode tá passando novinha pra essa lição Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xaracão Meu bode tá passando novinha pra essa lição Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xaracão Faz a maquininha que hoje eu faço terecais Faz a maquininha que hoje eu faço terecais Faz a maquininha que hoje eu faço terecais E ela quer se envolver, tá correndo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá louco na tarada, tá sentando o saco Atenção novinha, se prepara vem tremendo esse rabo Eu tô louco, eu tô coito, tô contante vazia Eu tô louco, eu tô coito, não tô na de valeado Vou sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Eu tô sentando pros amigos, ficando pros aliados Alô, paredão, paredão, da S10, Pitbull, tamo junto Estourou, daquele jeito, alô Zé Paredão na Bahia, tamo junto Estourou, daquele jeito, alô boy da Sereste, tamo junto é nóis E o menino estourou, então vamos tomar uma A final já tá chegando, o Paredão já tá tocando Tá tudo caiado, tá toda o meu celular vriba Eu falei, o que é isso? Exclusividade, Valdecer Negos que pegou Toda o meu celular vriba 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 Que nome da churris, promoções e eventos, tamo junto é nóis Daquele jeito, alô Rominho do Golfo Transforma, tamo junto é nóis Alô Caminhão J.A. E o menino estourou, então vamos tomar uma A final já tá chegando, o Paredão já tá tocando O menino estourou, então vamos tomar uma A final já tá chegando, o Paredão já tá tocando Tá tudo caiado, tá toda o meu celular vriba Eu falei, o que é isso? Exclusividade, Valdecer Negos que pegou Toda o meu celular vriba 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 Daquele jeito, alô Paredão na mala, tamo junto é nóis Alô Renato CD Lô Caminhão CD, tamo junto é nóis E a FI CD Paredão no Paredão Alô Dudu Revestimento, tamo junto é nóis Pouca bateria Pouca bateria Pouca no Paredão Alô Marcos, abdô, tamo junto é nóis Já já nós vamos tomar uma Pouca no Paredão Daquele jeito, alô Paredão na mala, tamo junto é nóis Pouca no Paredão Daquele jeito, alô Paredão na mala, tamo junto é nóis Tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser tijolão Eu tô invocado, guardado lá do lado do rarado Ela tá jogando frase Tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser tijolão Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar compasso, tudo te olhou E eu tô invocado com essa danada do lado do rarado Ela tá jogando frase Tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser tijolão E eu tô invocado com essa danada do lado do rarado Ela tá jogando frase Tô sem malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser tijolão Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar compasso, tudo te olhou Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar compasso, tudo te olhou Desço deslizando, subo deslizando E se bater de frente vai ser tijolão Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar compasso, tudo te olhou Ela subiu, bebeu, subiu, bebeu, ela 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 subiu, bebeu, A sua teca fatal, ela vai sentar no grau Daquele jeito, quando tá no Paredão Alô Paredão, homem de ferro, tamo junto, é nóis E São Chicão, do Piseu Alô Lucas Bateria, tamo junto, é nóis Alô Giovanni Gonçalves, tamo junto, é nóis O homem é nóis Enquanto é estudante, para me amor, nós tá um vício Que eu peguei na tua, troca, tua boca amarela Ela vai hipnotizar, com a sua teca fatal E vai descer e subir, com a sua teca fatal Ela vai hipnotizar, com a sua teca fatal Ela vai sentar no grau, ela vai hipnotizar A sua teca fatal, ela vai descer e subir A sua teca fatal, ela vai hipnotizar Sua teca fatal, ela vai sentar no grau Daquele jeito, quando tá no Paredão Alô Paredinha Piranha, tamo junto, é nóis Tchaca, tchaca, tchaca Alô Paredinha Estrada, tamo junto Tchaca, 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 tchaca Tchaca, 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 tchaca Alô Paredinha, tamo junto, é nóis Tchaca, 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 tchaca Alô Paredinha, tchaca, tchaca, tchaca Alô Paredinha, tchaca, 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 tchaca Celta cabaré Celta cabaré Aqui é a cinha Só tem mulher gostosa Revolta das poderosas Aê garçom, traga mais uma dose O seu melhor uís, deixa ela à vontade É fazer strip de Exclusividade Alô Paredinha Tchaca, tchaca, tchaca Tchaca, tchaca Tchaca, tchaca Cabaré É o melhor lugar pra te esquecer Tchaca, 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 tchaca É o melhor lugar pra te esquecer Tchaca, tchaca, tchaca Quer esquecer, tchaca, tchaca, tchaca Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer, tchaca, tchaca Senta cabaré Aciã Aqui é a cinha Só tem mulher gostosa Revolta das poderosas Aê garçom, traga mais uma dose O seu melhor uís, deixa ela à vontade Pra fazer tripe tripe, daquele jeito E não cachorro, exclamações e evento, tamo junto é nó Alô, gordinho, mais gostoso do Brasil, tamo junto, é Rúlio César Daquele jeito Tchaca, tchaca, tchaca Daquele jeito O pare não tá ligado, já chamei as meninas, já tudo liberado Fecha na minha piscina, quando eu mandar tu vai sentar, vai flexionar O movimento é muito fácil, as novinhas vão dançar O movimento é muito fácil, as novinhas vão dançar Atenção da minha Toma, 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 joga pau na rabetona Toma, 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 joga pau na rabetona Toma, 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 joga pau na rabetona O pare não tá ligado, já chamei as meninas, já tudo liberado Toma, 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 joga pau na rabetona Toma, 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 joga pau na rabetona Atenção da minha piscina, a xereca A xereca, tu pediu agora Toma, 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 toma Vai, Bazzinha, vai dançando, vai Atenção, vai Joga baixinha Joga baixinha Daquele jeito, pode levar no paredão viu Bota as novinhas na frente Que os caras agora vai dar nem vingada nas novinhas agora viu 1, 2, 1, 2, 3 vai Toma, 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 joga pau na rabitona Toma, 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 joga pau Toma, 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 joga pau na rabitona Dexona, a xereca tu pediu agora Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 joga pau na rabitona Dexona, a xereca tu pediu agora Daquele jeito Alô, Jossô, tamo junto Bota as novinhas na frente Tchaca, tchaca, tchaca Alô, Cícero, quando sonho, tamo junto é nóis Estourou Todo mundo aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Raíteiro Toca o negócio aí E no sertão o calo tá de matar São nomados, seu chão tinha um burro e seu bote O madudo tá lá no sítio, mandou te avisar Quando o bonde mandar tu não vai parar de sentar Senta piranha na regaça O Chico patrocina é o bonde do cangresso E chama as amigas pro Chicão já deu papo Vai ficar loucona pros caras aqui lá do alto Senta, senta, senta não Bota a mão no joelho pro cangasse pro sertão Já que tu já tá na vibe não vai dar coordenação E vem jogando tudo no colinho do padrão Senta, senta, senta não Bota a mão no joelho pro cangasse pro sertão Já que tu já tá na vibe não vai dar coordenação E vem jogando tudo daquele jogo Todo mundo aqui vai dançar Daquele que não dançar vai engolir chumbo Vai cheiro, toca o negócio aí Vai, daquele jeito papai Alô maluco vilão tamo junto é nóis Tchaca tchaca tchá Daquele jeito Não pode falar não E no sertão o calo tá de matar São nomados, seu jodinho, o burro e seu bote O madudo tá lá no sítio, mandou te avisar Quando o bonde mandar tu não vai parar de sentar Senta piranha na regaça Hoje quem patrocina é o bonde do cangaço E chama as amílias e carrena lhe dê um papo E vai ficar no corno é buscar aquilo lá do alto Senta, senta, senta não Bota a mão no joelho pro cangasse pro sertão Já que tu já tá na vibe não vai dar coordenação E vem jogando tudo do colinho do patrão Todo o doutor aqui vai dançar Aquele que não dançar vai engolir chumbo Vai quero Ó com o negócio aí Cuida renalina, tamo junto é nóis Isso é chicano do bisné Bando rap, barinão Alô, Raube, sempre deixo tamo junto é nóis Saudado, bro, do sonho Sonho, sonho, sonho Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Ele falou que é o tal E disse que é o mal, mas não saca E de noite ele vai levar a gaia, tá ligado Que o copo é o de uma desconfiada Só abri o WhatsApp que ele vai comprovar Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai te brar, te brar, te brar, te brar Que vai te brar, te brar, te brar, te brar E ela já tá decidida e falou que vai se vingar E se vai todo mundo que ele vai se lascar Segura o peso da cabeça, cagaia, vai bater Segura o peso da cabeça, cagaia, vai bater Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu, agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar Tá apaixonado? Tá apaixonado? Babaca Tá apaixonado? Babaca Fica cinco minutinho com o celular dela que passa Cinco minutinho com o celular dela que passa Ele falou que é o tal e diz que é o mala mas eu saco que de noite ele vai levar a gaia, tá ligado E o corpo é outro pra desconfiar Só abrir o WhatsApp que ele vai comprovar Ela já falou e mandou esplanar Ela já falou e mandou esplanar Que vai chifrar, 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 ia 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 Que vai chifrar, 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 ia 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 E ela já tá decidida e falou que vai... Eita! Segura o peito da cabeça, cacanha, vai vai Segura o peito da cabeça, cacanha, vai vai de ar Ela passou de ser enganada e agora vai encanar O namorado traiu, agora ela vai se vingar E vai chifrar, 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 chifrar O mundo vai se parar Aquele jeito, papai Alô, Guido Pimenta, tamo junto Alô, Califardão Alô, Alasga Alô, Galegui, das encomendas, tamo junto Em nome das chorritas, promoções e eventos, tamo junto, é nóis Alô, Berto, tamo junto, é nóis Alô, Luca Alô, Júlio César Estourou Vai Tudo ao vivo Tchaca, tchaca, tchá Vai O gato preto, tamo junto Conheci uma dalvinha que ela colou na minha Me chamou pra dar uma acertada Eu disse calma aí, dalvinha, já que dá uma apertadinha Tamo junto Oi Eu conheci uma dalvinha que ela colou na minha Me chamou pra dar uma acertada Eu disse calma aí, dalvinha, já que dá uma verdade Vou dar uma acertada de graça, dá uma quicada de graça, dá uma mamada Se tiver muito descansada, por favor, não pega nada, dá uma mamada Dá uma acertada de graça, dá uma acertada de graça, dá uma acertada Que passa Por favor, não pega nada, por favor, não pega nada, por favor, não pega nada Dá uma acertada Que passa Eu conheci uma dalvinha que ela colou na minha Me chamou pra dar uma acertada Eu disse calma aí, dalvinha, já que tu já tá na minha É tudo a mim, vai, vai Eu conheci uma dalvinha que ela colou na minha Me chamou pra dar uma acertada Vou dar uma acertada que passa, dá uma quicada de graça, dá uma acertada Safada Por favor, não pega nada, dá uma acertada E dá uma acertada Que passa E dá uma acertada de graça, dá uma mamada De graça, dá uma quicada Que passa Por favor, não pega nada, vai dalvinha, vai safada Por favor Safada Tamo junto É tudo ao vivo Alô, galera que tá se comendo, tamo junto Alô, Toxinha, Caboeta, tamo junto Carreira dos Brinos Alô, Lourdes, CD Tiago, CD Alô, Renato, Lembra, tamo junto Olha, não fica estressadinha Calma, amor, não se exponha Não fica estressadinha Calma, amor, não se... Você é tipo panchou Em casa é gostosinha Lá fora passou vergonha Lá fora passou Olha, não fica estressadinha Calma, amor, não se exponha Não fica estressadinha Calma, amor, não se... Você é tipo panchou Em casa é gostosinha Lá fora passou ver Estourou Tute, 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 tute Quero ver Tute, 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 tute Quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você Tute, 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 tute Quero ver Exclusividade Tute, 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 tute Quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você Falou, defendo, falei, não Tamo junto, é nóis É tudo ao vivo Falou, calma, pare, não Volgando, tem que nascer comendo Tamo junto Tchaca, tchaca, tchaca Olha, não fica estressadinha Calma, amor, não se exponha Não fica estressadinha Calma, amor, não se... E você é tipo panchou Em casa é gostosinha Lá fora passou vergonha Lá fora passou Olha, não fica estressadinha Calma, amor, não se exponha Não fica estressadinha Calma, amor, não se... E você é tipo panchou Em casa é gostosinha Lá fora Rasga Tchá Tute, 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 tute Quero ver Quero ver Quero ver Assim, ó Tute, 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 tute Quero ver Hoje eu fico com a outra Falou, pareidinha ousada Tute, 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 tute Quero ver Exclusividade Vão perceber Tute, 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 tute Quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você Alô, pareidinha ousada Tamo junto, é nóis Isso é chicão do primeiro Carreira de jeito Alô, pareidão da graxa Tamo junto, é nóis Alô, milha É nóis Alô, pareidão da graxa Alô, pareidão duplo F Tamo junto Alô, pareidão duplo F Tamo junto Alô, pareidão da graxa Alô, pareidão da graxa Alô, pareidão da graxa Alô, pareidão da graxa Eu tô em casa de boa, curti numa Netflix Aí minha namorada brigou e fez convite Sabia que era pra pochar que não dá pra recusar Eu te falei, já era amor, já chegou lá Eu tava em casa de boa, curti numa Netflix Aí minha namorada brigou e fez convite Sabia que era pra pochar que não dá pra recusar Eu te falei, já era amor, já chegou lá Eu vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada e de toma, toma Se não demora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade Eu vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentada e de toma, toma Se não demora que hoje eu tô com vontade Hoje eu tô pra maldade, hoje eu tô pra maldade Alô Reinaldo e Lima, tamo junto, é nóis Alô Marco da Futuro, tamo junto Alô Faridão da Veinha, tamo junto E o Sérgio Tão do Fizem Alô Instituto Top Mix, tamo junto, é nóis Daquele jeito, papai Alô Faridão do Franco, tamo junto É nóis Alô Faridão do Marinho, vai Daquele jeito, isso é chicano do Pizão Se essa dona me deixar, não vou economizar Quando vai na noite inteira Eu vou, vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira E eu vou, a resenha do meu chão O uísque na guilê Hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Quem for convidado com A pina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer E a resenha do meu chão O uísque na guilê Hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Quem for convidado com A pina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer Rasga Isso é chicano do Pizão Daquele jeito Toma com o paletão Tamo junto Se essa dona me deixar, não vou economizar Quando vai na noite inteira Eu vou, vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou, a resenha do meu chão O uísque na guilê Hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Quem for convidado com A pina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer E a resenha do meu chão O uísque na guilê Hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Quem for convidado com A pina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer E não fala que você sabe que hoje é tudo nosso Tudo nosso É show de ponto, show de ponto A resenha do saco e hoje é lá em casa Não é nem do nada Essas vidas comigo no fim Tudo do que ela me sim É mano, essa bunda pro lado, pro lado, pro outro É mano, na calcinha A resenha do seu sutiã Tamo junto daquele jeito Isso é chicano do piseiro E a resenha do meu chão O uísque na guilê Hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Quem for convidado com A pina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer E a resenha do meu chão O uísque na guilê Hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Quem for convidado com E a pina pra beber Eu tô inventando agora Essência de prazer Mas, daquele jeito Isso é chicano do piseiro Alô Galeguinazinho com velho Tamo junto é nóis Rasga Tamo junto Em nome da churriso promoção Tamo junto é nóis Daquele jeito Alô Marco Tapito tamo junto Dudu Revestimento Nóis Vai Eu sou chicano do piseiro Tchaca 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 Alô Lucas Boquinha tamo junto é nóis Tá tocando o paredão Ô para de frescura Então vem pra cá dançar Ô para de frescura Então vem pra cá dançar Tenho nada a declarar Que já fiquei com você Sua amiga quer saber Que ela vai aproveitar Eu quero ver novinha Vai fazer o remaná Me senta bem gostoso Vai estourou Eu vou sentar Caxereca devagar Eu vou sentar Caxereca devagar Vem botar Vem botar Sacar Vai penetar Vem botar Bota Vem botar Exclusividade Eu venci Eu vou sentar Caxereca devagar Eu vou ser a taga xereca devagar Vem votar, votar, saca Vem votar, votar, saca Vem votar, votar, saca Vem votar, votar, saca Daquele jeito papai Alô paredão do Jair, tamo junto é nóis Alô paredão SSX, tamo junto Assim ó Ô para de frescura, então vem pra cá dançar Ô para de frescura, então vem pra cá dançar Tenho nada a declarar que já fiquem com você Sua amiga quer saber, ela quer aproveitar Então vem cá novinha, vai fazer o que eu mandar Quadro do revestimento Eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E botar, botar, saca Boa e penetrar, e botar, saca Boa e penetrar, e botar, saca Boa e penetrar, eu vou sentar com a xereca devagar Eu vou sentar com a xereca devagar E botar, botar, saca Boa e penetrar, e botar, botar, saca Boa e penetrar, e botar, botar, saca Boa e penetrar, e botar, saca Daquele jeito Tá no carro do palenão Alô, M.R. Histório, tamo junto, é nóis Alô, Miriam Ramos, tamo junto Tá no carro do palenão Alô, Nadia Ramos, tamo junto, tá no carro do palenão É nóis Tamo junto Tchaca, tchaca, tchaca Estourou Daquele jeito Alô, Nadia, nasce comendo, tamo junto, é nóis Alô, Nadia, não tenta O Chicão, o GD, bota, nunca foco Sem parar O Iguinho, o GD, bota, nunca foco Eu vou botar, vou botar Vou botar pra não machucar Chama a xerequinha, mas não se desembora Eu vou botar na xereca Eu vou botar, vou botar Vou botar pra não machucar Chama a xerequinha, mas não se desembora Eu vou botar Vai! O GD, bota, nunca foco sem parar O GD, bota, nunca foco sem parar Vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Exclusividade, Valver, Seles Vou botar, vou botar Vou botar, vou botar Cuida, Patrick O Chini, bota, nunca foco sem parar O GD, bota, nunca foco Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Chama a xerequinha, mas não se desembora Eu vou botar na xereca Eu vou botar, vou botar Vou botar pra te machucar Chama a xerequinha, bota, não se desembora Cuida o GD, bota, nunca foco sem parar O G.W. hoje de porta nunca foi você parada Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra te machucar Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra te machucar E não cachorro de promoção, tamo junto é nóis Daquele rei, tá no calcone não Alô Arnabio Lima Produção, tamo junto Daquele rei, papai Estourou Alô Rob, seu MP3, tamo junto é nóis Estourou de novo Olha de todos e longe olhando o que ela faz com a rapa De todos e longe olhando o que ela faz com a rapa De todos e longe olhando o que ela faz com a rapa Atenção da minha, vem tremer nesse avião, então vai, vai Não tá concentrado, fica concentrado Seguir sentar concentrado Seguir sentar concentrado Seguir sentar concentrado Seguir sentar concentrado Daquele rei, tá no calcone não Alô Arnabio Lima Produção, tá no calcone não Alô Martins, seu MP3, tamo junto é nóis Alô Martins, seu MP3, tamo junto é nóis Olha de todos e longe olhando o que ela faz com a rapa O que ela faz com a rapa Eu tô no palhão com o calcone counted Uau... show Não tá concentrado, fica concentrado Seguir sentar concentrado Tá rei dos reis papai Alô Marco da Pitu, tamo junto Alô Marco da Pitu, tamo junto Alô Lucas Bateria, tamo junto Alô Lucas do Revestimento, tamo junto Não tá no paredão papai Alô Charles, é legal assim, tamo junto Já já eu pego minha roupa Estourou, tá Tchaca, tchaca, tchaca Daquele jogo É mais uma nossa, estourou nos paredão Tô que nadar de namorar Cucaria mais gostoso Vou pro baile da Colômbia Em busca do balde novo Nadar de namorar Cucaria mais gostoso Pro baile da Colômbia Em busca do balde novo Chutei o balde, porra Separei de novo Tô partindo por Mandela Em busca de um balde novo Chutei o balde, porra Separei de novo Tô partindo por Mandela Em busca de um balde novo Se eu sou o Mandela de bola Pro algo do nada Chegou, só me gata Y田 faduja na pau, pau Pau, pau Do na boceta dessa cabala Pau, pau, pau Sau na monceta dessa cabala Pau, pau, pau Do na boceta dessa cabala Daquele jeito Pois feasto em reasons O barco da luga das teclas Os paredão Evan Bir ότι Atlanta de namorar Cutaria mais gostoso Vou pro baile da Colômbia Em busca do balde novo Nadar de namorar Cutaria mais gostoso É mais gotoso Chutei um balde, porra Separei de novo To partindo para o Mandela Em busca de um balde novo – O É tu galveiro Tchaca, 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 tchacaca, tchaca Lança deu piseira, aí Rrrrrr, tchô Lá Falta no caridão Calcinho gravando tudo ao vivo E show Daquele jeito, isso é Chicão do Piseiro Alô, Alex, a mais produção, tamo junto, é nóis Daquele jeito, papai É nóis Tá viciada, né? Acostumada, leva a tapa no baileão Tu quer, tu quer, levanta a tapa na raba Viciada, né? Acostumada, levanta a tapa no baileão Tu quer, levanta a tapa na raba Tá daquele jeito, outro jeito tem que nós Se amarra, vou aproveitar o fuxo Passar na tua raba Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fuxo, passar na rifa Aproveita o fuxo, passar na rifa Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o fuxo, passar na rifa Exclusividade, vão ver a série Esse nome da Xor xxexp, promoção de evento, tamo junto é nós Halloween de produção, tamo junto é nós Daquele jeito Tá viciado, né? Acostumado é levar a tapa no bailão, tu quer? Tu quer levar a tapa no bailão, tu quer? Tu quer, levar a tapa no rabo, tá daquele jeito, dos gente que nós se amarravo Aproveitar o fogo, passar na tua raba Aproveita o fogo, passar no nosso rabo Aí não dá pra passar, eles ficam parados Aproveita o fucu, passa no nosso Aproveita o fucu, 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 fucu 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 Aproveita o fucu, 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 fucu Produções tamo junto é nóis Alô paraidão no PP tamo junto Alô Jota Batista Produções tamo junto O nome da show, de promoções e eventos Isso acho que calma o piseio Mas a conta paraidão Estourou Estourou O clima tá muito feio Mas eu vou excitar ela Dá uma surra de vontade Eu tô na chareca dela Com a minha zavadinha rua Que cê só gostosa Então cê tá com vontade Que eu sei Com a minha zavadinha rua Que cê só gostosa Então cê tá com vontade Que eu sei que você gosta Aqui tá muito frio Vem aqui cê sua gostosa Vou jogar a PPK pra tu Naquele jeito que eu sei que tu gosta Só soca tudo vai Soca tudo vai Toca a buceta quentinha Aquece a piroca pai Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai Vai, vai, 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 aquece a piroca, pai Daquele jeito É tudo ao vivo E só de quanto quiser Tá junto O clima tá muito frio, mas eu vou e senta Ela dá uma surra de vontade dentro da Palminha, safadinha, vou aquecer Só gostosa, então senta com vontade Que eu sei que você gosta Palminha, safadinha, vou aquecer Alô, Alexa, mais produção, estamos juntos, é nóis? Tchau Aqui tá muito frio, vem aquecer sua gostosa Vou jogar a pepeca pra tu É aquele jeito que eu sei que tu gosta Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai Soca tudo, vai, soca tudo, vai Toca a buceta quentinha, aquece a piroca, pai Vai, vai, aquecer pirota pai Tchaca, tchaca, tchaca É nóis, vai Tchaca, tchaca, tchaca Aquele jeito O piranha, maluca Vem jogando a rafa pros caraca e te machuca Vai senta, safada Na onda, tu lança, tu fregui, sou na caramba Ô, na minha, tu tá loucona Não sabe mais o que vem Quando a cabaio se encontra Calma aí, calma aí Vou te contar o que o Toruco fez O que a troca fez, mulher O que os irmãos lhe fez O que os amigos fez Dentro da casa de chum Dentro da casa de chaca, tchaca Só botou o piru pra fora Que a piranha sentou Só botou o piru pra fora Que a piranha sentou Que a piranha sentou Capi, 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 capi A piranha sentou Vou te contar o que o Toruco fez O que a troca fez, mulher O que os irmãos lhe fez O que os amigos fez Dentro da casa de chum Dentro da casa de chum Só botou o piru pra fora Que a piranha sentou Só botou o piru pra fora Que a piranha sentou Capi, 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 capi A piranha sentou O piranha, maluca, vem jogando a raba Pô, caraca, te machuca Vai, senta, safada Na onda do lança, do frangue, só na tarraba Ô, novinha, tu tá loucona Não sabe mais o que fez Para acabar eu te conto Tá bom! Eu te conto o que o Toruco fez O que é troca, filho? O que os irmãos me fez O que os amigos me fez Dentro da casa de Xô Dentro da casa de Xô Só que o tu piru pra fora Que a piranha sentou Só que o tu piru pra fora Que a piranha sentou Capi, 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 capi Que a piranha sentou Vou te contar o que o Toruco fez O que que a tropa fez, mulher, o que os irmão lhe fez O que os amigos fez, dentro da casa de chum Dentro da casa de chum Só puto, peru pra fora, capirão é centro Só puto, peru pra fora, capirão é centro Capi, 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 capirão é centro Capi, 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 capirão é centro Que se acha que eu tô pisando Daquele jeito, pra tacar os palizados Tamo junto É nóis Tamo junto Olha a cobra Tá vendo aí, Jú? Tá Estourou Final do ano Tá aí, eu quero comemorar Final do ano Tá aí, eu quero comemorar Vou olhar pra cara dele, mas será que eu vou tacar Vou olhar pra cara dele, mas será que eu vou tacar Toma na sua cara Toma na sua cara Toma na sua cara Final do ano Final do ano Tá aí, nós vai comemorar Final do ano Final do ano Tá aí, eu quero comemorar Final do ano Tá aí, eu quero comemorar Vou olhar pra cara dele, mas será que eu vou tacar Vou olhar pra cara dele, mas será que eu vou tacar Toma na sua cara Toma na sua cara Toma na sua cara Na defensa de você, então Daquele jeito, papai Papai, paredão Alô, paredão, fale, tamo junto, é nóis E são chiclão, tudo que zé Estourou Toma na sua cara E são chiclão, tudo que zé Luvas da cerecha tamo junto Aquece essa xereca Que chiclão chegou Aquece essa xereca Que chiclão Toma na xereca Na xereca Vai tomar Toma na xereca Na xereca, na xereca, vai tomar Toma aqui, toma aqui, toma toma na xereca Toma aqui, toma aqui, toma toma na xereca Toma na xereca, na xereca, vai tomar Toma na xereca, na xereca, vai tomar Daquele jeito papai, que se a chiclãs não fizer Fala o boi da xereca, tamo junto é nóis A casa da xereca, aqui o chicão chegou A casa da xereca, aqui o chicão Toma na xereca, na xereca, vai tomar Toma na xereca, na xereca, vai tomar Toma aqui, toma aqui, toma na xereca Toma aqui, toma aqui, toma toma na xereca Toma na xereca, na xereca, vai tomar Toma na xereca, na xereca, vai tomar Alô bebê do paridão, tamo junto é nóis Daquele jeito papai, que se a chiclãs não fizer Isso é chiclãs não fizer Alô golfe, bolinha, tamo junto é nóis Alô golfe, bolinha, tamo junto é nóis Qual é, tamo paridão Alô luar, e se eu tamo junto é nóis Alô boufe, bolinha, tamo junto é nóis Bota, bota, bota em coxão dingua só tá forte Estourou de novo Ele alouxe de novo oloco pra botar em mim Ele alouxe de novo e doido pra botar em mim Então só copote, soca Soca, soca o pote, no creme Então só copote, Soca, soca o pote do creme Exclusividade, mix�ês Soca, soca forte no pelo então soca forte Soca, soca forte no pelo então soca forte Soca, soca forte no pelo então soca forte Soca, soca forte no pelo Hã? Tá aquele jeito? Só tá no caridão E não o cachorro de promoção e de evento tamo junto é nóis Isso é Chicão do Pisão O padrão vim de aqui do baile eu vou botar no teu grito O padrão vim de aqui do baile eu vou botar no teu grito e vou soca forte Ele é louco esse novinho louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho doido pra botar em mim Então soca forte Soca, soca forte no pelo 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 então soca forte Soca, soca, pote, no velho, então soca forte Soca, soca, pote, no velho, então soca forte Soca, soca, pote, no velho Daquele jeito, papai Alô, paredão do pão, tamo junto é nóis Alô, paredão, malha fina, tamo junto Paredão do pão Estourou, daquele jeito, papai Alô, paredão, tamo junto E só chicão do pizento Eu tô trazendo o novo rito, pra novinha da quebrada Que se garantir na cama, que capricha na sentada Eu tô trazendo o novo rito, pra novinha da quebrada Que se garantir na cama, que capricha na sentada Trazendo o novo rito, pra novinha da quebrada Que se garantir, estourou de novo Ela capricha na sentada, na sentada Ela capricha, taco, 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 bota a sol só na nó Exclusividade, Valver, se dei Ela capricha, taco, 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 bota a sol só na nó Ela capricha na sentada, na sentadela 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 Eu tô trazendo o novo rito, pra novinha da quebrada Que se garante na cama que capricha na eu tô trazendo novo rito e vai na unha na quebrada Que se garante na cama que capricha na sentada, na senta dela capricha TACO 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 BOTAÇÃO SÓ NA NOVA EXCLUSIVIDADE VALDER CEREM TACO 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 BOTAÇÃO SÓ NA NOVA Ela capricha na sentada, na senta dela 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 Daquele jeito papá O nome da Chorrito promoção estamos juntos é nóis Alô Júlio César O gordinho do repertório mais gostoso do Brasil Tamo junto Essa vai tocar no Cruze Preto Alô Tata do Lava Jato Tamo junto Vou lavar meu carro de graça É nóis Alô Tata do Lava Jato Os achicão tão fizerem Tô aqui Na sua frente meio bagunçar E eu vendo o malo me doção topar Lembrei do rolo é domingo passar Aí cê lembra de nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra cê É mesmo assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer o maluqueiro Despocha, solta o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero que sou eu sem ela Eu ganho que a nossa fumaça me abraça Eu tô conversível segurar minha mão Até o radar tirou uma foto Se eu tivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra fuder Vem só nascer, faça o que cê quiser Nós inventava o rolê Gente de viver só com amor e fé Tô aqui na sua frente meio bagunçar Peguei do malo me doção topar Lembrei do rolo é domingo passar Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra cê É mesmo assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer o maluqueiro Despocha, solta o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro Até bate o desespero que sou eu sem ela Eu ganho que a nossa fumaça me abraça No conversível segurar minha mão Até o radar tirou uma foto Se eu tivesse de moto não pegava não Hoje nós bota pra fuder Vem só nascer, faça o que cê quiser Nós inventa o rolê Tente de viver só com amor e fé Hoje nós bota pra fuder Vem só nascer, faça o que cê quiser Nós inventa o rolê Tente de viver só com amor e fé Daquele jeito Isso é chicano pra fizer Tente de viver só com amor e fé 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 Obrigado.